Vamos lá rapaziada, Valorantzinho de cria, tem ar, calma, calma, calmou, calmou, deixa vim, deixa vim. Vai lá, Dizzy, Dizzy no chão. Falei pra deixar vim, vai entrar rapaziada. Vixe, matei né? Morreu, pra nada. Pega, vambora, ninguém cê, caralho, cês é foda. Tem espelho, vai, vários inimigos cê. Cuida pra cá. Inimigo. Resta um inimigo. Pague no C. A Dizzy tá no ar. Tem alguém ali. Recarrega. Lógico, é, faz seu trabalho que eu faço o meu, cê é rei, cê é sanchonela, não? Tava sem vida, pô, tava sem vida. Headshot. Valeu. Vazando daqui. Atento. Toma esse. Aí, atento. Peguei. Árvore, ar. Resta um inimigo. Spike aqui. Spike no chão, a último jogador vir. Tá árvore mesmo, tá árvore mesmo, né? Cês tão? Resta um 30 segundos, restam 10 segundos. Deve ter fã, eu tô no chão, hein? Spike plantar. Acima e avante. Dizzy achou um alto. Fila, fã. Desculpa. Vai, vai, vai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Sejam dividido. Vai que no chão, cê. Comigo tem? Caraca. Bala mentirosa. Cesta um inimigo. Último jogador vir. Ela tá virando. Ela tá virando. Não sei se ela... Boa, rei. Sussa. Ela não tá pronta. Tá contigo, mocha. O que é que eu tô aqui com a rede? Aqui, 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 aqui. Pelo menos um aqui na... Tem dois aqui na... Cesta um 30 segundos. Na A tem... Tá tudo aqui na... Cesta um inimigo. Spike no chão. Aqui já... Bora, reze... Mundo. Recarregar. Recarregar. Fazendo da... Querem brincar? Vamos brincar. Vai lá, dize! Se, 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 se... Ah, achei você. Bora, não! Spike plantar. Chega! partida de merda de novo né tá roxando bora esperar eles entrar então se ainda estão virando virando o outro aqui o resto é um inimigo e começamos nos deixando uma bora cara tô até desnortear a partida que eu tô caindo só partida ruim eu posso tá é verdade agora que eu vi esqueci que eu tô de greco não podem vai plantada último jogador se mexeu com o seu congelar que essa partida tá balanceadíssimo acima e avante cuidado calmo calmo espere eles para eles entrarem tá contigo maninha o jogador vivo o merda de partida sovinha tem alguém ali tem três aqui no jardim vai que no chão olha só tá de op tá de op vou em b vou em b no chão que isso olha só pega pra mim pega pra eu consegue devolver eu comprar um colete tu compra com sua grana putz valeu cara mas eu tô sentindo que vão ser você né vou lá explode ele mora pega ele seu ligão o último jogador vivo vai que plantar última rodada antes da partida tá balanceadíssimo em cê é doido fica dois cê dois a vai 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 granada mostre não cara não não cara não não recarregando a gente tá no ar tá ali o dia que tá em esquerda ele que tá bem mordida hora foi dada a largada o jogador tem mais um e troca de lá alguém tem alguma cal bora cê bora cê bora cê bora cê bora cê anda lê tem não acima e avante tem no portal aí chá comigo chá comigo spike plantada valeu wing dois cachorros dois cachorros peguei recarregada opa opa tchau messie vazando daqui toquei 30 dela vamos ser de novo como que é eu acho que sei lá você de novo passo veloce eles não estão prontos questão mínima vai plantar spike vai rolando vai vai lá e aí mesma coisa como que é bora bora b bora b bora Bota o Wigman pra plantar Vai, vai, vai Vou cegar, vou cegar Planta Spike, wing Sem carga Spike plantada Vem ali Essa daqui é a doideira Tem que arma aí, fome no chão Bora cê, bora cê, bora cê, bora cê, bora cê, cê, cê Recarregando Vai, vai, vai Achei você Eles não tão prontos Eles não tão prontos O Wigman tá plantando Recarregando Spike Hope explode em eles Mostra, a Thresh tá pronta Tem 70, tem 70, tem 70 Tá curtindo, manilha Chama na ignorância Pode falar a verdade Ninguém acreditou, né? Eu sei, ninguém nunca acredita Que partida foi essa, cara? Que que eu fiz aqui, irmão? Tem que eu aceder Vou ver minha Spike Por gentileza Se não meter a mão na sua cara, rapaz Vem cá Obrigado Vamos, vamos, vamos Aqui ele não pode falar, né? Tem dois, tem dois Tem dois aqui em cima Recu é foda, né? Não fosse eu recuo sem matar Eu acho que dá noz e meio, hein? Na B, no B Mas bora no Shook na B Foi dada a largada Tem aqui, tem aqui Inimigo no B Tô na sua cola Planta Spike, o I Mostra Spike rolando Valeu, amigão A Thresh tá pronta Costa Batei A Dizzy tá no ar Dizzy achou um ar Tem um no bem ou um céu Vem ali Inimigo no ar O que a Rasta pra cima 100k Tá ferrada Cê é louco Ô, Nel Cê pegar minha Spike de novo Cê vai roubar briga comigo Cê entendeu? Tu devolve aqui, vá Devolvo Por gentileza Devolvo Tu tá me tirando Tu tá me tirando Como maluco Rapaz Tu não pega na minha Spike de novo não Devolve Gratissiro Tô vazando O B Eu não sei Terminei O Wingman tá plantando Spike plantar Acima e avante Cê foi bem Tá no bomba já Tá contigo, mano Não tinha met com a minha família não A gente é bom pra caralho A gente é muito é Cê é louco Acelera Lá vai caralho Vai, vai, vai Vai Explodir Um morrer O Wingman vai plantar esse pipe Vai lá, jizzie Spike rolando Valeu, amigão Costa, talvez Tá no Spike, tá no Spike, tá no Spike Explode eles aí você deu uma casa resta um ínimo último jogador vinte e quarta contigo maninha é que pegou de jeito é faqueira melhor gastar uma última humilhar alguém do que pagar um rádio aprenda o que eu só não há uma espera um pouquinho de tenta tem alguém ali querem brincar plantar vai plantar valeu em tempo das costas aqui no jardim tem gente ali rodinha o caralho em casa de um jogador dentro de dentro de dentro de segurar mais um pouquinho é sua de armando a vida tira o cara que mais de ser feita a atirar cumbia sei lá cara não como você se sente agora tranquilo tranquilo sorte que a gente tem algumas chances ainda eu vou nascer vou nascer qual foi cara está estreita é a como que eu pego o meu trem lá em cima agora rapaziada lá bem ali caraca agora caraca caraca spike no chão cachoeira ct 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 tem ct tem aqui ó ct clá ct 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 Time ct 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 d Shirin ct 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 Toma sua cola. Sejam divididos. Foi da largada. Ct, 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 ct. Tá de olho, tá de olho. Spike rolando. Tá contigo, Mosh. A trash tá pronta. Acima e avante. Diz, achou um alvo. Ct, ct e ct. Vamos abrir junto. Gasta um inimigo. Boa. Sem carga. Tá contigo, maninha. Partida show.